Pop-up no ar hoje conversando com o principal nome do Brasil quando o assunto é BMX Freestyle Park, Gustavo Bala Louca. Bala Louca, seja muito bem-vindo aqui ao Uhul. E para começar o nosso papo, eu quero que você fale da terceira colocação no campeonato pan-americano que você conquistou agora recentemente no início de maio. Oi, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui com vocês aqui no canal participando dessa videochamada aqui. Agradeço pelo convite, agradeço por ter chamado e falar sobre o pan-americano que foi nesse último final de semana agora. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Aconteceu que a final não aconteceu no domingo, os resultados de sábado foram o que valeram, mas antes disso a gente teve uma reunião explicando que no domingo ia ter uma chuva bem forte e era pra todo mundo fazer uma volta bem forte pra poder classificar bem porque se não, se chovesse, o resultado da classificatória seria o resultado do campeonato. Aí eu consegui me classificar bem, classifiquei no terceiro, mas tinha um gostinho demais ainda pra dar na final, mas infelizmente aconteceu a chuva e fiquei com o resultado de terceiro lugar lá no pan-americano. Que é um bom resultado, né, Bala Louca? Bala Louca, eu queria que você falasse como é que tá o cenário atual do BMX Park no Brasil. Você que é o principal nome da modalidade, como você vê essa modalidade agora aqui no Brasil? Então, o cenário do BMX brasileiro aqui mudou totalmente depois que teve um Tóquio, né, a Olimpíada de Tóquio e eu vi que cada vez mais tá crescendo mais pessoas no esporte, criança, adolescente, até mesmo adultos estão conhecendo mais o esporte, tá crescendo cada vez mais aqui no Brasil e eu fico muito feliz com isso por conta que são mais pessoas, são mais pessoas conhecendo o esporte, o esporte faz super bem pras pessoas e tudo mais e creio que, pra mim, eu acho que o BMX brasileiro tá cada vez mais crescendo e creio que a Olimpíada deu uma ajudada nisso. E, cara, eu tô bem feliz com o cenário hoje em dia por conta que cada vez mais a evolução brasileira tá chegando nisso. Hoje, atualmente, eu sou o primeiro do Brasil, a pontuação também do ranking mundial e desde uns anos pra cá o BMX vem evoluindo, pessoas vem evoluindo num nível bem forte, porque tem agora um sonho de estar na Olimpíadas. E pegando o gancho aí que você falou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Gustavo, o BMX Park estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, assim como o surf e o skate, que são modalidades que tentam rejuvenescer a Olimpíada como um todo. E acabou que, como o Brasil não teve nenhum nome classificado pra Tóquio, o surf e o skate ganharam uma visibilidade muito maior na mídia que o BMX. Mas você falou que só o fato do BMX estar lá, você já sentiu uma diferença, então, com o público geral? Então, no público geral, eu creio que nem é tanto brasileiro também. Eu acho que eu tô falando, tipo, questão global, assim, que tanto eu viajo pra vários países, conheço vários lugares e, tipo, quando eu estreio o BMX na Olimpíadas, creio que, tipo, deu uma explosão, assim, de várias pessoas conhecendo o esporte e começarem a andar de bike. Creio que o surf e o skate teve um boom bem maior por conta que passou na televisão e tudo mais, foi bem mostrado. O BMX Freestyles não foi passado na TV, não foi passado em lugar nenhum. A gente meio que teve que achar um link e procurar pra poder achar, assistir a Olimpíadas. Não foi passada em nenhuma TV brasileira, que não achava. E nisso, eu tô falando, tipo, quando deu essa estreia, o BMX, tipo, Freestyle, deu uma baita de uma explosão e creio que, tipo, de uns 50%, assim, de várias pessoas começarem a andar de bike e praticar o esporte e ter o sonho de ir pra Olimpíadas. Gustavo, e nesse cenário todo, você acaba tendo uma responsabilidade, a chance, a oportunidade de ser o nome brasileiro que pode popularizar o BMX Parque aqui no Brasil, considerando que a modalidade continua na Olimpíada de Paris, agora em 2024, e você está na corrida por uma vaga olímpica. São duas perguntas numa só. Então, primeiro, eu queria que você falasse como está a corrida olímpica. Explicar pra gente como é que vai ser essa classificação e como você analisa as suas chances no cenário mundial. Então, hoje, atualmente, eu tô no ranking mundial, eu tô em 25 no ranking mundial. E no brasileiro, eu tô... O Brasil está em 12º, hoje é quinta, né? Já foi atualizado o site. Tá em 12º. E creio que essa corrida olímpica, creio que vai ser bem corrida, vai ser bem forte, assim, por conta que, hoje em dia, mudou totalmente o regulamento pra poder ir pra Olimpíadas. Antes, a Olimpíada de Tóquio foi o seguinte, eles eram pela pessoa mais bem ranqueada e do ranking mundial, que era 8 vagas, e as melhores do ranking mundial, que tivesse a melhor pontuação, ia pra Olimpíadas. Ia dar uma vaga pro país e ia pra Olimpíadas. Agora mudou totalmente. Mudou aqui. Agora é o seguinte, como a França é o país que cede, ela já tem uma vaga. Só pra explicar aqui, são 12 vagas. 12 vagas pra poder ir pra Olimpíadas. A França já tem uma, então são 11. Nisso, teve o mundial do ano passado, se eu não me engano, é o mundial do ano passado, que deram duas vagas, tanto o feminino, tanto o masculino. Que foi pro primeiro e segundo lugar, que creio que foi Japão e Estados Unidos. E esse ano vai ter um mundial em agosto, que vai ser, se não me engano, no Rio Unido ali. Nisso, eles vão dar três vagas, pro primeiro e segundo colocado, e... Enfim, a gente vai estar nesse campeonato, creio que vai estar eu e outros brasileiros pra competir e conseguir essa vaga. Mas, se não tiver a possibilidade de conseguir a vaga, ano que vem, a partir de março a julho, se eu não me engano, vai ter um campeonato pré-olímpico, que vão fazer quatro campeonatos, de quatro a cinco campeonatos, que vão formar um ranking. Nesses quatro campeonatos vai ter um ranking, e essas seis pessoas que tiverem no ranking, do primeiro ao sexto, vão ganhar a vaga olímpica. E a gente já fez os cálculos aqui, e tudo mais, e tipo, de hoje mesmo, o Brasil, na parte masculina, já teria a vaga pra Olimpíadas, se fosse fazer essa soma, de quem fosse o sexto pontuado, e tudo mais. E creio que a gente tem uma grande chance de ir, e eu tô trabalhando pra isso, como outros brasileiros também estão trabalhando pra dar o seu melhor, treinarem, e vai ser bem corrido agora, por conta que falta menos de um ano pra acontecer esse pré-olímpico aí, então a gente tem que treinar bastante, se focar bastante, e evoluir bastante pra esse campeonato, pra conseguir a vaga. E isso é uma chance muito grande, né, porque o Brasil colocando um representante do BMX Parque na Olimpíada, é um holofote que o país inteiro joga pra modalidade. Você acha que isso vai fazer diferença no futuro, como positivo, pro esporte ganhar mais apoio financeiro, pra que os atletas consigam patrocínios, e consiga se sustentar só da modalidade? Então, eu creio que sim, totalmente, eu acho que eu acho que se o BMX brasileiro for comparecer na Olimpíada, se tiver na Olimpíada, que vai, na real, não se tiver, vai ter o BMX na Olimpíada, é brasileiro, vai estar, o Brasil vai ser representado na Olimpíada de 2024, então, eu creio que vai dar uma grande explosão positiva, assim, pra área do esporte, pra, tipo, questão de patrocínio, questão de visibilidade, questão de novas portas se abrindo pro esporte, e pra outras pessoas também entrarem e conhecerem o esporte, que é maravilhoso, que é o BMX Freestyle, então, creio que o BMX Freestyle Parque brasileiro, entrar no Olimpíadas, eu acho que vai ser uma grande explosão positiva nisso. E como foi a sua, o seu início no BMX? Como é que foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato foi bem, tipo, não foi nada por, ah, eu quero competir, eu quero andar, foi uma questão muito espontânea, eu, meu pai andava de skate no Amador, e, ele migrou pra bike, assim, conheceu umas pessoas da bike e migrou pra andar de bike. Nisso, ele foi chamado pra um evento aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, aqui, que tava tendo um evento de BMX, assim, uma junk, a gente fala, que é um encontro, assim, de todas as galeras, de todos os lugares de São Paulo, o Brasil inteiro, é mais um evento pra reencontrar amigos, assim, sabe, e fazer um rolê de bike, e, nessa, tipo, eu acho que tinha umas, ai, 200 pessoas na pista, tipo, tinha muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, e, né, subi aqui lá, tipo, um monte de gente andando de bike, ali, se divertindo, com a bike, pulando, fazendo manobra, nisso, eu puxei a camiseta do meu pai, eu falei, pai, eu quero uma bike, pai, eu quero uma bike, monta uma bike pra mim. Quantos anos você tinha, Gustavo? Eu tinha sete anos, eu, isso, quando eu tava com meu pai lá, eu tinha sete anos, eu acho que eu tinha seis, um pouquinho, mas, quando eu comecei a andar de bike, eu tinha um sete, é, e nisso, puxei a camiseta do meu pai, meu pai falou, beleza, vamos montar uma bike, nessa época, a gente não tinha muita, condição financeira e tudo mais, pra montar uma bike mesmo, meio que não existia, uma bike, era o dezesseis no Brasil, não, não existia naquela época, e, creio que, tipo, a minha foi a primeira, assim, de ter no Brasil, existia lá fora, mas não existia no Brasil, não, não tinha exportação pra cá, e aí, meu pai pegou um quadro de ferro velho, assim, tipo, um quadro que ele conseguiu achar no, no tamanho certo, o time que era dezesseis, e nisso, ele foi juntando de, bike usada, assim, de, tipo, bike normal, com BMX, e fez uma montagem, assim, sabe, tipo, montou uma bike própria pra mim, e nessa, eu comecei a andar com sete anos de idade, assim, e, me apaixonei pelo esporte, tô até hoje aí com vinte anos, vou fazer vinte e um, mais de treze anos aí no esporte. E seu pai, te acompanha direto, como é que é, Gustavo? É... meu pai me acompanhava sempre, antes dos anos, não, nos sete anos ele já acompanhava totalmente, assim, sempre foi apaixonado igual eu, sempre foi estar comigo ali sempre, só que quando eu fiz dezoito anos, ele falou, ah, eu já não aguento mais, tipo, por conta que, não aguento mais ir com vocês nos campeonatos, por conta que é muita correria, é muito viagem, é muito gasto, é... ele falou, não, a partir de quando você fizer dezoito anos, você vai ter que se virar sozinho, que eu não vou mais, por conta que, ele pra mim, até hoje, se não me engano, ele é o técnico pra mim, ele que faz pra eu fazer as manobras, ele que tá sempre ali, puxando a minha orelha ali, de o que eu tenho que fazer, do que eu tenho que melhorar, do que eu, de manobra que eu tenho que fazer, pra sempre tá bem, pra sempre, tá competindo no melhor nível que eu tenho, e, hoje, hoje, ele tá bem mais tranquilo, ele não viaja mais comigo, pra, pros campeonatos, só quando é brasileiro, entre outros, campeonatos específicos, assim, que ele vai, mas, ele foi muito companheiro, assim, de, comigo em todos os campeonatos, ele, tanto minha mãe, foi, nossa, quase todos, assim, não tenho nem noção de quantos campeonatos, eu já competi, desde que eu era criança, até os meus 18. E falando de viagens, competições, em 2022, você passou alguns meses fora do Brasil, se dedicando ao BMX, pra você conseguir evoluir, pra você conseguir realizar o sonho, de se tornar um atleta olímpico, e você passou um período nos Estados Unidos, você passou um período na França, eu queria que você falasse um pouquinho, do que você trouxe na bagagem, de aprendizado, dessa experiência, e também, como é que foi, pra você conseguir se bancar, porque eu imagino que, nesse momento, é o seu investimento pessoal, né? É, então, nessa dos Estados Unidos, eu já tava preparando essa viagem, eu e uma amiga minha, que a gente foi pra lá, a, a gente já tava planejando essa viagem, faz uns três, não, de três a seis meses, e, tipo assim, tava ajudando, um dinheiro, falando com o patrocinador, que a gente queria fazer, e, o nosso patrocinador, como a gente tem um patrocinador junto, é, ele falou, beleza, tá aprovado, e vocês conseguem vir pra cá, a gente conseguiu liberação, pra treinar no, no centro lá, de esportes radicais lá, que é Woodward, lá nos Estados Unidos, também lá no Daniel Ders, lá, na Carolina do Norte, e, nisso a gente, juntou assim, conseguiu, juntar um dinheiro, e ir pra lá, e ficar, dois meses lá, praticamente, treinando, se dedicando, e, nessa viagem, eu consegui, tipo, tirar bastante, proveito de, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, é, treinar com as pessoas, que são, top 10 do mundo, de tá, ali, vivenciando, tipo, duas semanas, foi, que, que eu fiquei no Daniel Ders, que, é onde, o medalhista de prata, ele treina, de, da Olimpíadas, que ele conseguiu a medalha de prata, na Olimpíadas, e é onde ele treina, eu consegui ter, a chance, de treinar duas semanas, lá na pista dele, ficar com ele treinando, conversando, é, e pedir ajuda, conselho pra ele, como, que é, entrar nesse, ciclo, assim, de treinar, de, se dedicar totalmente ao esporte, e, eu creio que, tipo, tirei bastante, aprendizado nisso, eu aprendi muito com ele, e, nessas viagens, de treinamento, manobras novas, técnicas novas, rolê diferente, por conta que, aqui no Brasil, a gente tem um centro de treinamento, é, mas, lá fora, querendo ou não, é um pouco melhor, e, a gente, lá, a gente treinava bem forte, todos os dias, e, conseguiu tirar bastante proveito disso, depois, eu fui pra França, por conta que teve a Copa do Mundo, que vai ter, a mesma Copa do Mundo, que eu fui pra lá, ano passado, vai ter agora, na semana que vem, eu vou estar viajando agora, domingo, pra França, que vai ter a Copa do Mundo, lá, de novo, mesmo do ano passado, que eu fui pra lá, e, ano passado, eu, tirei o proveito de, tipo, competir, e, consegui achar um trabalho, graças a uns amigos meus, brasileiros lá, que estavam trabalhando na desmontagem das rampas, e, consegui um suporte, disso, de trabalhar um tempo, na França, ali, desmontando as rampas, e montando uma outra rampa, que ia ter um campeonato, que pontua pro ranking mundial, e, nisso, eu falei, eu acho que é uma boa oportunidade de eu ficar aqui, juntar um dinheiro pra poder me manter aqui, usar esse dinheiro pra me manter aqui, competir, competir o outro campeonato, e juntar um pouco mais de dinheiro pra eu ir nos outros campeonatos, e, nisso, eu, tirei também mais a, 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 a aprendizagem, eita, calma, me leio aqui, é, nisso, eu aprendi, bem mais, assim, do que a outra viagem dos Estados Unidos, me vencei lá, um mês, tipo, inteiramente, sozinho, assim, com os amigos brasileiros lá, e, com a ajuda deles, e creio que essa experiência da França foi bem radical, assim, de trabalho, de, de, juntar o dinheiro pra ir pros outros campeonatos, e juntar dinheiro também pra poder ficar lá, e, poder competir a outra condição. É o, é o lado que o, que o glamour do esporte não mostra, né, é o quanto vocês precisam se dedicar, além dos treinos, pra conseguir transformar um sonho em realidade. Gustavo, quero te agradecer a participação aqui no Pop-Up, dizer que a gente está na torcida, que o BMX Parque cresça no Brasil, e que a modalidade fique cada vez maior e mais conhecida. Muito obrigada e boa sorte, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.